Não joga mais no Palmeiras? Foi confirmado agora. Notícia pegou a nação palestrina de surpresa, você vai ficar impressionado com o que foi anunciado, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E aí torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo bem contigo. Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal, e deixe o seu gostei nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras ficou somente no empate por 1 a 1 com o Bragantino neste sábado 13 pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador Abel Ferreira concedeu a entrevista coletiva e falou sobre o time, celebrando principalmente o fato que Arthur se encaixou no Palmeiras de forma rápida, que ele vem sendo útil da forma que o treinador esperava. Lembrando que apesar de estar dando certo, Arthur não joga Copa do Brasil porque atuou pelo Bragantino, em seu lugar deverá entrar Bruno Tabata, que é a primeira opção para não mudar o esquema montado por Abel, por exemplo, caso Hendrico ou Breno Lopes sejam acionados, o esquema ao viver de mudaria. Sendo assim, é possível que Tabata seja o escolhido. Antes de te contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. É isso que eu quero dos pontas, rendimento, assistências e gols. Foi por isso que o Palmeiras pagou 8 milhões de euros por ele e Arthur é um jogador pronto. É por isso que esses jogadores são mais caros. Não é preciso esperar para ter rendimento, disse o treinador acerca do reforço palmeirense. Na Copa do Brasil, o Palmeiras irá enfrentar o Fortaleza. Jailson que está sendo alvo da torcida do Palmeiras na temporada, poderá ganhar mais tempo em campo com o treinador. É bom ver o Jailson sorrir. Fico feliz porque a cobrança nele tem sido muita. É um jogador que já jogou muitas vezes como zagueiro, como 5 e como 8. Ele não gosta de jogar sozinho. Vamos contar com ele seguramente. Hoje jogamos com o Fabinho, que é diferente de jogar com o Zé, mas são os nossos jogadores, e o Jailson seguramente vai jogar também, disse a Bel ao tomar a atitude de manter o jogador para ser utilizado mesmo com toda a cobrança. Esse foi o vídeo de hoje. Você acha que o Jailson está fazendo um bom trabalho no Verdão? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar recebendo todas as notícias do Palmeiras em primeira mão.